E aí galera, aqui é o Bruno novamente trazendo para vocês mais um gameplay de Custom Zombies. E dessa vez pessoal, nós vamos jogar aqui no mapa chamado Apeco. Esse que é um mapa aí pessoal, que está sendo muito baixado pelo Steam. E ele basicamente saiu aí, tem menos de 6 horas galera. E a galera está jogando em peso esse mapa. Para me ajudar com essa gameplay aqui, eu estou com o Vitor e com o Flávio novamente aí. E para vocês terem noção, o Noah acabou de fazer uma live aí de 1 hora e meia desse mapa. E o mapa realmente é bem legal. Eu estava vendo lá parte da live dele, por isso que eu decidi trazer esse mapa para vocês. É um mapa muito bacana aí pessoal, só achei ele um pouco escuro demais. Mas acho que vai dar para ver bem aí, porque eu deixei bem clara a minha imagem aqui. Acho que não vai atrapalhar muito não. Vamos lá então pessoal. Bom, basicamente esse mapa aqui galera, o esquema inicial aí é você abrir essa portinha aqui para sair na caixa ali. Então eu já vou liberar. Já liberaram a porta aqui, então já vamos atrás das armas poderosas da caixa aqui. Vamos ver se já tem sorte de pegar uma Dingo. Dingo de primeira tem que ser Nier, né? Nossa, e a Gorgon? Caralho, velho. Já chegou um maluco. Pega a arma logo. Já abri duas vezes, já foi só para... Já é um viadão mesmo, hein? HG40. Aí ó. Aff, cara, não sei como eu ainda tento abrir essas caixas. Só tem viadão aqui. Nossa, não estou vendo nada, velho. Olha lá, é o que eu falei, ó. Quando sai da água galera, fica muito escuro. Você quase não vê nada. Nossa, um cabum aqui, ó. Vou pegar só. Beleza. Então já estou avançando aqui. Bom pessoal, aqui basicamente a gente vai apresentar o mapa para vocês. Tem essa lateralzinha aqui que tem algo escondido que a gente não sabe o que faz ainda. E a primeira parte aí do easter egg desse mapa, que a gente acredita que seja a primeira parte aí do easter egg desse mapa. Está exatamente aqui onde eu vou mostrar para vocês, ó. Vamos lá. Juntar um pouquinho de dinheiro. Aqui embaixo dessa água aqui, galera. Tem... Olha como fica escuro quando sai da água. Tem aquele buraco ali em cima, galera, ó. Parece que se você tacar uma granada ali, ó. Aparece uma espadona aqui, ó. Exatamente o que aconteceu. Ó, essa espada é bonita, hein. Ela tem um desenho... É, você tem que... Eu acho que você tem que encher pelo menos uma espada. Depois você tem que encher aqueles negocinhos lá de fogo. Aí depois que você encher os daí e tudo, aí você pode pegar a espada de cada elemento. Ah, isso... Será... Mas será que não são quatro espadas? Não, eu ouvi ele só pegando uma. Mas você falou que ele estava bugando o jogo? Ah, ele estava usando o... O mod menu lá, né. É, mas só... Pra ter dinheiro. Ah, mas aí é safadeza, né. Temos um bilherde pra caralho aqui. Matei ele. Vai, bom... Bom que nós enchem essa... Esse bagulho aqui. Vai, rapidex. Eu vou até com a Gorgon. A Gorgon é braba aqui, hein. Nossa, minha Gorgon não está equipada, velho. Esqueci. Rala, rala, rala. Mas vai mesmo. Olha que massa. Nossa, a Gorgon... Nossa, eu lembro que eu usava a Gorgon na The Giant, velho. Pra fazer round out. Round out, assim, em termos, hein. Pra fazer a estratégia do corredorzinho. Será que já dá pra pegar? Não, ainda não. Não. Ela vai automático. Deixa chegar mais perto. Senão não vai, velho. Deixa chegar mais perto. Chega mais perto. É bom que eles estão lerdão. Fica easy aqui. Nossa, achei que era um zumbi aqui o Flávio. O Flávio não viu. Vai, come. Vai, vai. Mas eles estão indo em direção. Ah, não. Eles não estão indo em direção. O zumbi explode, cara. Quando vai a alma pra magoia. Vai perto. Vai perto. Vai perto. Tá vendo? Legal. É massa. Cara, eu vou matar aquele lá porque ele é o último. Tá muito lerdo. Vai carregando a Gorgon. Ó o HUD ali no cantinho. É massa, velho. Tem uns símbolos ali. Sei lá. Não dá pra entender muito bem o que é, mas... Tem a ver com o dragão, será? O Bruno que tacou a granada. É aqui, pessoal. É o seguinte, ó. Quem taca a granada... Parece que pega... Ela vai descobrir agora. Pega essa espada aqui, ó. Vamos ver se é isso mesmo. Se for isso... A gente vai saber agora. Vai. Mapinha cabeceira aí, pessoal. Cuidado com a arma que você tá na mão, hein. Mapinha lindo aí pra vocês. Viu, Bruno? Ele vai trocar a arma que você tá na mão. É, mas é exatamente isso que eu quero, velho. A Gorgon não é uma arma... Louca, Gorgon é uma vida louca. Muito boa, não. Pelo menos na minha mão ela não é boa, né? Por sim, vagabundo. Ó, cara. Parece que já acabou, ó. Ela desapareceu e foi pra mão do Flávio. E eu não fiz nada. Não apertei nada. Não sei se é porque eu tava mais perto também. Sabe que é porque você é o Richtofen? Vai, Flávio. Passa a faca ali eles agora. Mata em onda. Nossa, o Flávio vai morrer. Olha que legal. Olha que legal. Tenta destruir essa pedrinha aqui agora, Flávio. Volta aqui, ó. Tenta destruir a pedrinha aqui com essa espada. Acho que não destrai, não. Vai, Flávio. Larga essa arma aí. Não, né? Então vamos. Então vamos nos... É os potinhos de fogo, então? Será? Ela chama Soul Stealer. É, vamos ver, ué. Vai lá. Ó, tá indo aqui, Bruno. Aqui, ó. Aqui, volta, volta. Aí atrás mesmo? É. Então vai, vamos lá, Vitor. Ah, tá indo lá pro símbolo. Então vai, Flávio. Não sei se é por causa da espada. Vai, lógico que é. Eu não sei. Aí não é não, ó. Ah, não. Só matar normal, Vitão. Só matar normal perto do símbolo aqui, ó. Eu já tô em outra também. Ah, o seu também dentro ali? Ah, não. Não é no símbolo, não. É na parada aqui, ó. Na parada de fogo. Na jarrinha, vamos dizer. É. Esse jarrão é o do Origins. É. Cara, o zumbi é foda, né, velho? Isso fica lerdo. Tem alguns que é muito rápido, mas tem outros que... Ah, é. Esse mapa é bonito, hein. Essa parada aqui, ó. Tem o símbolo do... Dos keepers. Aí, beleza. Vamos passar o round. Fica ligeiro, hein, Flávio. Fica ligeiro, hein, Flávio. Morrer não, hein, Flávio. Nossa, tá querendo cortar esse pilar aí, Flávio? Claro. Vai demorar um pouco. Ah, vamos lá, hein. Só de matar aqui perto... Ah, tem que ser mais perto ainda. Tem que ser mais perto. Tem que ser mais perto. Cuidado que tem o da água lá também, viu? A água é horrível. Aquele roxo vai ser Froise, hein. E o azul. O azul também vai ser brabo, hein. Não, o da água, dentro da água, que é pior. Vai estar enchendo aqui, velho. Ainda não tá queimando, não. Aí, ó, municiona. Parou de vir em alma, parece? É, não sei não, hein. Vamos ver. Parou. Será que deu? Parou de vir em alma, então é alguma coisa, né, Bruno? Tá, fechou, então. Vamos vazar daqui. Tem um maluco aí. Eu tentando não matar. Tem um de fogo pra cá. Vem. É inflado aqui, ó. Aqui tem um, não tem? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu comprar um jugger lá, hein. Não, aqui não tem, não. Vamos lá comprar o jugger, na hora. Vai olhando embaixo das poças d'água. Caralho, vocês são... Aqui, ó. Do lado aqui, ó. Tem um aqui. Do lado desse símbolo verde aqui tem um, Flávio. Qual que você alimentou, Vitor? Foi esse? O da água. Do lado do juggernaut. E ele parou de... É bom fazer os mais difíceis primeiro, cara. Aqui, Léo, eu já fiz. Esse aqui é facinho. Esse é fácil. Nossa. Eita, tô vermelho, tô vermelho, tô vermelho, tô vermelho, tô vermelho. Nossa senhora, não morre não, zumbi fela da pouca. Nossa, velho. Mas foi muito na sorte. Eu ia morrer miseravelmente aqui, velho. Ia morrer miseravelmente. Os caras me empurrando, saiu. Revive o cara, velho. Ah. Tem um elemento aqui, Flávio. Tenta pegar. Tá brilhando, ó. Acho que é porque tá enchendo, né? Será? Tô apertando. Deixa eu ver ali na bagaça dos elementos. Eu acho que já encheu, velho. Porque essa explosão... Matou bastante perto, né? Matou um monte perto aqui. E aquele que já tá aceso? Aquele que já tá com fogo lá no começo? Aquela eu não fui, não. Deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui. Ela não precisa, não. Será? Nossa, valeu, tudo. Vê. Eu tenho outros pra completar. Vai, então pega o portalzinho aí, Flávio. Vamos lá pro respawn. Pra aquele do respawn. Tem o quê? Ai, cara. Aqui, ó. Vem aqui. Aqui, Flávio, ó. Aqui, ó. Subindo aqui, ó. Esse aqui tá com fogo, mas... Vai que... Vamos ver, velho. Se não vir, nós vamos pra outro lugar. É. Mas é só uma espada. É legal se fosse mais, né? Deve ser mais. Não. É, velho. Talvez o que tá com fogo não vai, Bruno. Então vamos... Então vai ter que achar outro. Vamos. Vai, vamos limpar caminho. Aí. Beleza, vamos limpar caminho. Pra cá, não tem? Vai, vamos ver. Ah, eu acho que tem. Passa reto lá onde tem a caixa. Pode ir reto. Passa reto lá onde tem a caixa. Aí depois você pega a direita. Aonde tem uma KRM. Eu acho que atrás tem. Pronto. Já foi, já. Você liberou o P.E.K.K.A. Punch. Liberou o P.E.K.K.A. Punch. Ô, louco, velho. Tomei um tapa só, mano. Que isso? Pode pegar as espadas. Ah, mas que porcaria, velho. Eu tinha acabado de comprar o Windows Live. Nossa, eu morri do nada, instantaneamente. Tô tentando. Liberou as espadas, velho. Vamos lá, então. Parece que abriu. É isso? Vamos lá, vamos lá. Ah, é só quem tem a espada. Tô indo aí, vamos ver. Então vai, vamos ver. É, só quem tem a espada. Peraí, Flávio. Tô na sua bota. É, legal, né? Fizeram o mapa. É estranho lá. Ah, não é por aqui. Não, vamos, vamos, vamos. É estranho a espada vir pra minha mão. Não fiz nada. Vambora. Aonde? Cadê o vidro? É aqui? Liberou alguma coisa? Vai, checa as paradas aí, Flávio. Ah, lá. Olha. Ah, ganhou o elemento roxo na espada, ó. E o que mudou? Só quem tem a espada. Dá choque nos caras. Dá choque? Tenta trocar o elemento. Vê. Vê o que vira. Não troca? Dá, dá pra trocar, mas tem muito zumbi aqui, hein? É bom que eu vou fazer ponto pra cacete aqui também. Ô, que caralho. Eu morri instantaneamente lá, velho. Tenta pegar, tenta pegar as espadas. Não dá? Ó, e um brilha. Tem um brilha aqui, ó. Feche. Que brilha é esse? Ó. Tira nele. Nada. Calma. Tá pô. Tem que matar perto. Será que... Ah, tem que matar perto? Não. Ah, velho. Que massa essa espada aí, Flávio. Você viu? Ele dá uma facada, vai um monte de caveirinha nas outras caveiras. Que brabo. Então tem que ter mais espada, porque... É, deve ter, mas os caras só descobriu essa por enquanto, entendeu? Tem que ver mais lugar pra tacar a granada lá. É ali em cima, ali, ó. Será que aquilo ali... Não, eu acho que não chega lá, não. Esse símbolo aqui eu acho que tá bugado, hein? Nossa, esse furacão aí é muito louco, olha. Furacão feio do caralho. Furacão feio da porra. Aproveita pra fazer ponto, pelo menos. Ai, Flávio, cuida aí, Flávio. Nossa, eu tenho que comprar perto. Eu tô tentando, cara. Cara, eu comprei... Eu comprei o Windows Wine e morri instantaneamente, velho. Pra um bug. Vá se foder. Perder 4x6 é foda. Aí vamos segurar o último pra não ir caçar as outras espadas. Se tiver, né? Agora eu fico brabo, hein? Agora eu fico macho. Agora... Aí, ó. Segurou, segurou, segurou. Vambora, vambora, vambora. Vamos ver... Procurar aqueles buraquinhos perto de algum lugar. É, agora que você tem a espada tunada... Tenta bater... Ah, Flávio, vem cá. Tenta bater com essa espada azul... No símbolo azul. Vem cá, ó. Tem um símbolo azul nervoso aqui, ó. Vamos lá. É mesmo, tem esses bagulho com a espada... É, tem essas paradas aí, velho. Essas paradas é tudo suspeito. Aqui, ó. Símbolo azul tá aqui, ó. Tenta... Tenta arrebentar isso aí com a sua espada cavala. Tenta checar. Não. Não, nada. Não? Tô cortando nada. Vamos lá no P.E.K.A. Punch. Ah, liberou o P.E.K.A. Punch mesmo? Ah, aqui é mesmo. Tinha um bagulho na parede. Ah, é verdade, velho. Essa portinha aqui é muito louca. Nossa, velho. Que mapa massa, ó. Ó o outro símbolo roxo. Nossa, o P.E.K.A. Punch fica embaixo da água, velho. Embaixo da água, você é louco. Que brabo. Massa, hein. Bom, pessoal. Já desvendamos algumas... Só tem um zumbi? Já desvendamos... Só tem um. Vamos tentar fazer P.E.K.A. Na espada. Acho que não. Já desvendamos alguns dos mistérios desse mapa aqui, hein, galera. Ih, meu irmão. Onde que eu fui? Eu vou falar. Ah lá, ele entrou na parede, o Vitor. Vixe. Vai morrer, Vitor? Será? Enganchou? Ó, tem outro lugar com a pirâmide daquela lá, que tem um buraco. Ah, mas aqui é lá longe, né? É. Longe de p... Ih, meu irmão. Tô preso aqui, fodeu. Tá preso mesmo? Nossa, caiu do mapa lá. Eita. Se fodeu. Caralho, foi você. Caiu do mapa. Tenta pegar aquelas pedrinhas azuis, Flávio. Bater nelas com esse... Com essa espada azul aí. Tô tentando. Caralho, o Vitor caiu do mapa. Que brisa, velho. Era o único jeito. Engraçado, tem um brilho aqui. Tem outro lugar que tem fogo. Tem outro lugar que não tem nada. Tem outro lugar que... Aqui tem outro brilho. Vou pegar o do fogo aqui. É, é só quem tem espada. Nossa, espada é brabo, hein? Ó, vou matar, hein, Flávio. Não, espera aí, espera aí. Ah, velho. Ih, moleque, também peguei. Pegou aonde, Vitor? Na caixa? É mesmo, na caixa? Pegou aonde na caixa agora? Que estranho. Não, Flávio. Tem que ir num lugar mais claro, Flávio. Vem cá, vamos num lugar mais claro, Flávio. Pegou mesmo, Vitão? Na caixa? Uhum. Então é massa. Ah, então beleza. Então eu vou ficar infinitamente nessa caixa aí pra pegar uma. Qual que eu pego? De fogo? De raio? Pega o roxo, é o que é das caveiras. Eu ia pegar ela. Aí, Flávio, aqui já é mais claro, espera aí. Nossa, MG8, ó. Deixa eu ver, tem que ser... Ali, Flávio, ó. Nessa luzinha amarela ali. Nossa, e essa arma aqui? Olha aqui. É, eu peguei ela da outra vez. Vem, Flávio, vem cá, Flávio. Vem cá, Flávio. Aqui é clarinha. Aí, fica os dois aqui. Vem, Vitor, fica parado junto com o Flávio. Vira, vira vocês dois pra aquele lado ali, ó. Espera aí, deixa eu ver. Nossa, vai dar um spin legal aí. Vamos fazer depois. Vamos segurar aqui. Nossa. A de fogo que ele é pior, pessoal. As espadas é brabo, hein. Nossa. Essa arma não mira, velho. Eu tô comprando a caixa aqui, velho. É, eu devia ter pegado ali já. Aqui o Bruno falou, pega de fogo. Deixa, é, deixa aí, deixa aí. Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui que eu vou abrindo o carro. Não, deixa eu abrir a caixa, deixa eu abrir a caixa pra tentar pegar a espadinha também. Só eu que não peguei ela ainda. Quero mostrar pra galera, pô, como funciona a espadinha. Nossa, velho, mas ela é braba mesmo a espada aí, não passa um. Não, o Victor tá ninjão, ó. Principalmente essa de choque aí. Eu queria dar as armas pra zoar. Tá saindo tudo as armas e não sai que eu quero. Ó, saiu um drop lá, ó. Vê se é saudão. Drop é onde? Eu não tô vendo. É, Max aí, irmão. Caralho, que massa, hein, galera. Aí, vai passar o round de novo, hein, ó. Fica ligeiro. Pior que, ó, nós estamos no round 14 e tem zumbi lerda ainda. Aí, passou. Olha que legal. Uou. Cara, eu quero a espada, mano, de qualquer jeito agora. Nossa, eu... Alucinado pela espada, velho. Ela tá aparecendo mesmo. Aqui, ó, apagou aqui, ó. Né, já tava apagado. Já nem fazia nada, assim. É, isso aí nem chegou a acender. Aí, você é. Caralho, eu gastei todo o meu rico dinheirinho, velho. E nada. Mais uma vez. Ah! Peguei a arma do Mib, ó. Ah! Vem pra mim, arma do Mib. Ó, a arma do Mib, velho. Tá, porra. Será que a arma do Mib dá pra atirar naquelas paradinhas? Porque é a única arma explosiva, né? Ah, é a explosão, né? Nossa, o cara vai até pra trás, velho. É massa. Tá, porra. Ela é forte demais, velho. Ó, o cara vai pra trás, velho. Quando atira com essa arma. Olha! Que louco, eu peguei. Foi bem massa. Que louco, velho. Nossa, essa arma eu gostei. Vou deixar ela guardadinha. Ah, velho. Que merda, hein? Bom, vamos, 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 vamos vazar daqui. Vamos lá pra eu fazer um dinheirinho. Nossa, velho. Olha essa espada. Vai, vai, bate aí, Flávio. Deixa eu mostrar pros caras. Ah, mas não é toda vez, né? Não, se fosse toda vez, ia ser. É, mesmo assim, ela é braba ainda, né? Rápida pra caralho. Olha, velho, a arma do Mib é muito foda, velho. Deixa eu limpar a barra aqui. Ô! Aí, arma do Mib. Nossa, ela dá um tiro e recarrega. Tama. É. Eu vou fazer o peca punch dela. Cuidado pra nem ir lá embaixo. Ó, 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 Flávio, ó. Ele vai pra... Nossa, e mata pra caralho, velho. Arma do Mib, cara. Tá, porra. É a primeira vez que eu vejo essa arma. Nossa, eu voei longe demais. Pega a vermelha aqui, Flávio. Pega a vermelha. E vamos subir lá, Vitor. Onde o Flávio tá, ó. Pra fazer a screen aqui lá. A vermelha é ruim, sai fora. Não, só pra não fazer a screen, Flávio. Depois você pega de volta a sua arma da alma. A sua espada da alma. Não passa o round, não. Caralho. Ah, ó. Tá lá no Double Tap. Vamos voltar lá, que lá dá pra campeonar sossegado. Vou tentar comprar aqui, again. MP5. Agora o Bruno tá em... Em busca da espada. É, velho. É a busca pela espada. Pegar a Bootlegger. Você tinha que pegar o Fire Sale. É, então. Na hora que sair um Fire Sale aí... Cara, eu tô atirando tudo quanto é canto ali, velho. Saísse um Fire Sale, ia ser muito bom. Ó, vou fazer. Vamos ver se vai... Se não fizer nela, eu vou fazer na MG08. Tô indo lá. Aí. Ah, dá pra fazer, Flávio. Arma normal, Bruno. Aí ela vira o Will Nightmare. Será que dá pra fazer de novo? Não. De novo, não. De novo forçou a amizade. E aí, como que ela fica? Nossa, ela atira cinco vezes agora, mano. Você tem noção da bagunça aqui, viu? Vai, taca aí. Tira, tira aí. Tirei. Ô, eu tava comprando arma, só vendo. Cara, essa arma aqui é muito melhor que uma espada, velho. Na boa. Ó, velho. A velocidade que o cara vai, mano. E dá pra atirar cinco seguidos, velho. Olha lá, Vitor. Você viu onde eu fui? Você vai mais longe agora, Bruno? Ah, eu não sei se vai mais longe, velho. Ah, eu tô mudando do mesmo jeito. Nossa, velho. A explosão é muito braba, ó. Nossa, velho. Que arma louca. Nossa, voa muito longe, cara. Aí, vamos picar fumo neles. Vai, picar fumo, picar fumo. Ó, você tá com a espada vermelha, Flávio? Troca lá, Flávio. Troca lá e sobe aqui. Porque o Vitor tá com a roxa. Pega um azul e uma roxa pra ficar filé. Aí fica boa. Pra nós encerrar a partida. Vai lá que eu dou o cover pra vocês. Aí vocês voltam aqui. Ah, caralho. A Fendon não tá matando mais, não. Tá, porra. Pega aí, ó. Pistolinha do Mib. Aqui é assim, filho. Cara, essa de choque é a melhor, né? Ah, não funciona sempre, não. É, mas também se funcionasse toda hora, ia ser muito OP, né, velho? Ia ser muito, muito OP. Agora essa do Flávio é a mais bonita, velho. Conforme o cara vai andando... Ah, eu faço assim, ó. É, ó lá. O cara teleporta, mano. Eu mato todo mundo. Nossa, acabou a bala da minha MG. Vou ter que ficar no quê? Fenda. Cara, pessoal. Que mapa maravilhoso, cara. Vocês têm que baixar esse mapa aí. Principalmente quando descobrirem o easter egg. Não sei se já... Se é isso, se é só pegar a espada. Mas com certeza não deve ser, porque o mapa é muito bonito, cara. Falou que tem chefe, então não é só isso. É, então. Parece que esse mapa tem até boss. Então com certeza aí se a gente... Encontrar o boss aí, conseguir chegar nele. A gente vai fazer uma parte 2 aí. Vai, vem, 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 hein, galera. Vem, vem, vem. Vem, vai lá. É, vai aqui na ponta. Vai aqui, vai aqui na ponta. Vai na ponta. Isso, ó. Pera aí. Pera aí, ó. Flávio tá bem. Vitor, vai, gira um pouco pra sua direita. Vitor. Aí, aí. O Vitor tá bom. Não, para de bater, Flávio. Atrás de você, Bruno. Tem um bicho. Deixa eu pegar ele. Aproveito que os outros estão travados mesmo. Aí, pera aí. Ah, eu vou ficar com a pistolinha do Mib na mão. Ah, fica estranho na sua mão. Pera aí, pera aí. Não, Vitor. Fica parado, Vitor. Pera aí, já achei a posição certa. Nossa, pera aí. Cara, vai... Vira um pouquinho mais pra sua direita, Flávio. Mais um pouquinho. Direita, Flávio. Pera aí. Você quer que eu viro assim? É, Flávio. Isso, Flávio. Isso. Vai, mais um pouquinho. Aí, beleza. Vitor, fica parado. Deu. Nossa, velho. Que louco, que louco, que louco. Pessoal. Mais um mapa maravilhoso aí que trouxemos pra vocês. Sem dúvida aí, acho que um dos melhores mapas da atualidade aí. Depois eu vou trazer pra vocês o Oxilon. Não sei como que é o nome daquele mapa, mas o Oxilon também é um dos mapas bem loucos aí que saíram na atualidade. Mas esse daqui com certeza é um mapa muito legal aí que deve ser apreciado por vocês. Principalmente se vocês conseguirem pegar aqui a arminha do Mib. Olha, velho. O cara dá um dash nervoso, ó. É muito brabo essa arma aqui, galera. E ela mata pra caralho, velho. Ela mata brabamente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse mapa aí. Realmente é um mapa muito bonito, muito legal mesmo. A gente mostrou pra vocês aqui como que pega a espadinha. Dá pra pegar outra espada na caixa, mas eu gastei pra caralho e não consegui pegar a outra. Mapa muito legal, muito decente aí. Baixa e sem dúvida vocês... Acho que o Victor bugou o jogo, ele não pegou na caixa não. Ah, eu acho que ele pegou na caixa sim. Ou ele fez o código lá, né? Esse vagabundo. Não dá. Não, é mesmo que seu host tem o host. Eu e o Flávio tem a mesma espada. Ele é honesto. Não, é que é só o host que faz isso. Então por isso que ele não fez. Eu tô matando pra caralho com essa pistolinha aqui. Mas o Flávio acho que tá matando mais. Não, pior que o Flávio é o que matou menos, velho. Tá com mais dinheiro. É por causa da espada. Tá dando 130, né? Caralho. Levei uma down aqui. Será que eu vou perder a pistolinha do Mib? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí de mais essa gameplay. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo aí pra ajudar a gente. Quero deixar um agradecimento especial ao Victor e ao Flávio que me ajudaram com mais essa gameplay. E falar pra vocês aí que se vocês gostarem desse mapa aqui, com certeza, quando descobrirem o easter egg aí, a gente traz a continuação pra vocês, ok? Porque realmente é o mapa que eu quero revisitar aí. Certo? Um forte abraço e até mais! Um forte abraço e até mais!